E aí galera, esse é o novo fone cacaceteiro, viu? E esse vem forte, confere aí o novo 3D aí do Bruto Eu vou fazer o mundo seu, te guardo na minha cama É só tapão, eu vou fazer o mundo seu, te guardo na minha cama É só tapão Pois é galera, o novo design, né? Funcionou agora com 6 graus e 32 médios, né? Projeto é um top, viu galera? Será que vai ter um racha contra o gol do frango, galera? Tamo aí na guarda, viu? Comente aí o que vocês acharam aí do novo projeto aí do fone cacaceteiro Em breve eu trago mais novidades aí pra vocês Do adoramento do projeto, né? Enfim, o gol do frango já tá praticamente pronto Agora aí o fone cacaceteiro vai ficar pronto em... Eu acho que provavelmente em janeiro, né? Janeiro que esse ano não dá mais tempo Bora aí aguardar Tamo junto